Essa semana eu postei um fly dizendo que o segredo da prosperidade é você compartilhar o que você tem. Mas existem dois conceitos de prosperidade. Quando você pega o planeta Terra, divide no meio, você tem o Oriente e o Ocidente. Dentro de uma cultura ocidental, prosperidade é você estar bem vestido, você financiar um carro, alugar uma casa num bairro muito bom e passar uma imagem que você tem recursos financeiros. Mas dentro de uma cultura oriental, os judeus, por exemplo, eles entendem que prosperidade é quando você traça um alvo e esse alvo é concluído. Quando você planta, por exemplo, uma couve e consegue futuramente comer dessa couve, então isso é prosperidade na cultura oriental. Quando você traça um plano, esse plano é concluído. Mas na verdade, prosperidade significa o seguinte, quando as pessoas que andam com você, elas têm o mesmo benefício que você tem. Elas conseguem ter a mesma coisa que você tem. Porque o que adianta você acumular muitos bens, sendo que as pessoas que estão ao seu redor, elas só admiram aquilo que você tem, mas elas não conseguem usufruir daquilo que você tem. Então, prosperidade, na verdade, é quando as pessoas que andam com você prosperam junto com você. Então, isso pode ser de várias maneiras. E pode ser você compartilhando conhecimento, pode você compartilhar alguma coisa que você tem. que, na verdade, a pessoa que recebe mais não é para reter, é para compartilhar com quem tem menos. Tá certo? Então, quando a gente age dessa maneira, a gente vive essa prosperidade interna, que não é só acumular riquezas materiais, mas é ver as pessoas que estão ao nosso lado se dar bem. Tá certo? Tudo de bom para vocês aí.